Os atendimentos só começavam às 8 horas da manhã, mas antes das 7 já tinha gente esperando na fila em busca de consulta médica. Foi o caso do Biratã. Vim aqui para tentar ver se eu consigo resolver meu problema das vistas. Está com dificuldade de enxergar? Eu já perdi essa visão do olho esquerdo e estou com muita dificuldade do olho direito. De hoje até sexta-feira, o Movimento Científico e Cultural de Aparecida de Goiânia, o MOCA, vai oferecer dezenas de serviços totalmente gratuitos à comunidade. Essa é a 18ª edição do evento, que é realizado pelo Centro Universitário Alfredo Nasser, em parceria com a Prefeitura de Aparecida. Todos vêm até a Unifam para ver aquilo que a gente oferece para a comunidade. Nosso principal objetivo é oferecer serviços para a comunidade. Esse é o princípio primeiro desse evento, o MOCA. Faz três anos que ficamos parados por causa de pandemia, queremos voltar ao que éramos. Na área da saúde tem atendimento oftalmológico, dermatológico, psiquiátrico, pediátrico, fisioterapêutico, entre outros. São os alunos que colocam em prática o que aprendem em sala de aula, tudo supervisionado por professores. É muito bom ter um evento para a comunidade, que todo mundo pode aproveitar gratuitamente. Então a gente já tem uma noção do que fazer com os nossos colegas e com as pessoas que vão vir ser atendidas. E querendo ou não, a gente aprende com eles e eles aprendem com a gente sempre. Clarice veio em busca de atendimento com o dentista, pegou uma das primeiras senhas. Porque tem pessoas que eles conseguem pagar com o salário que eles ganham, mas a gente que tem um salário mínimo, do mínimo, não tem como. E aí é onde a gente busca o benefício. Ainda tem vacinação contra a gripe e covid, além de testagem. Quem preferiu, pode começar o dia alongando o corpo ou recebendo consultoria de imagem. Na área jurídica, teve orientação e atendimento. Tia que fica perto da minha casa, né? Então, assim, é bem viável para mim. E eu também sou aluna, eu confio muito no trabalho de todo mundo aqui. Foi tudo muito rápido? Como é que foi? Foi rápido, sim. Bem prático mesmo. Segundo a organização do evento, cerca de 3 mil pessoas são esperadas por dia aqui no centro universitário, que fica no Jardim das Esmeraldas. Além dos diversos atendimentos ao público, também serão realizadas atrações culturais e um casamento comunitário. 52 casais vão selar a união na noite de quinta-feira nessa mega estrutura que foi montada. Os alunos de direito se organizam junto com o cartório Bruno Quintiniano, que é um cartório do município, que é parceiro já desse evento já há muitos anos. Vai ser show e pode ter certeza, com muito entusiasmo, com muita alegria, esses noivos vão receber aqui o maior presente que a Unifam possa oferecer, que é esse relance matrimonial. No estacionamento da unidade ainda tem feirinha de artesanato para os visitantes. O Moca vai até sábado. O encerramento é com uma caminhada ecológica pela cidade. Até o último dia, a instituição também estará recebendo doações de alimentos não perecíveis, que serão entregues a famílias carentes. Nós temos um cadastro de entidades que precisam desses alimentos, que aguardam esses alimentos. E queremos superar as 30 toneladas, como foi do último, em 2019.